Alô Brasil, estamos conversando mais uma edição do Plantão R3, um montão informativo de de vez em quando pra falar de notícias esportivas. E veja que estamos dando um monte de TV Léo Dias, né, do jornal da meia noite, né, veja que como diria o Léo, veja que eu não estou aparecendo porque eu também nem sei porque que eu não estou aparecendo, mas na descrição deve ter um motivo. Mas enfim, foram definidas hoje as semifinais do Campeonato Brasileiro Série D, que vão ser precisamente deste exato jeito que vocês estão vendo, ida e volta. Tá certo? Então vamos falar desses times que se classificaram aí, são o Ituano, o Brusque, o Jaco e o Pense e o Manaus. Sempre que na ordem de cada dos times que passaram, ou seja, o primeiro que passou, que ficou com essa vaga, foi o Manaus. O segundo foi o Ituano, ambos jogaram no sábado. O terceiro foi o Jaco e o Pense e o último foi o Brusque, que ganharam essa vaga e jogaram no domingo. Agora sim, vamos às manchetes. O Manaus conseguiu um feito para o Amazonas que não corria há 20 anos, o acesso a uma divisão superior no futebol brasileiro. O time conseguiu vaga na Série C sábado, após vencer o Caxias por 3 a 0, com mais de 44 mil torcedores na Arena da Amazônia. O que o Manaus talvez não esperava é que nas suas redes sociais os rivais, que são alguns times do Amazonas também, o Manaus deve ter rivais, claro, o parabenizaram ao feito, o que talvez seja um feito raro para o Brasil, é para correr essas coisas nos outros estados, sinceridade. Mas sim, nacional, fast ou fast, como queira, eu vou chamar de fast, mas tudo bem. Rio Negro, Penharol, América e alguns times aí do Amazonas postaram mensagens de parabéns para o time, que são desse jeito que vocês estão vendo. Aliás, veja que a curiosidade é na mensagem de parabéns do Penharol. Nota-se que, vocês estão vendo aí nas imagens, o Penharol fez até uma homenagem, não só para o Manaus, mas também para os outros times amazonenses, uma mistura deles com os Vingadores. que é o Amazonas avante, você está vendo aí na imagem, os Vingadores com os outros, são os escudos dos times de futebol. Aliás, detalhe, esse América que acabou de passar, justamente aquele que não existe mais, já chegou a ser vice-campeão da Série D, perdendo para o Guarani de Sobral, daqui do Ceará. Também nós, esses times amazonenses aí fizeram muito bem, parabéns também para eles e parabéns ao Manaus pela sua conquista à Série C. Após ter conquistado o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico do Ituano, Vinícius Bergantin, agora mira no título da Série D. Há dois anos à frente do Ituano, o treinador projeta a vitória contra o Brusque, pelo jogo de ida da semifinal. Além disso, Bergantin, deve ser assim que se pronuncia, não sei, está próximo de conquistar o primeiro título dele como técnico de um clube profissional. Sem dúvida, nós temos que ter ambição nessa profissão, e neste ano, vamos ter quatro campeões brasileiros. E nós podemos ser um deles. Nada mais justo do que coroar esse trabalho. Claro que a equipe do Brusque é muito bem montada, mas temos que ter ambição, explica Bergantin. Antes de se tornar técnico, Vinícius despontou nas categorias de base do Ituano. Aos 38 anos, ele ressalta a importância do acesso e fala com gratidão e carinho da equipe de Itu. É minha maior conquista, ainda mais pelo peso que tinha esse acesso tão buscado pelo clube, e muito feliz por estar retribuindo, diz ele. Jacuipense! O acesso inédito do Jacuipense à Série C do Campeonato Brasileiro, significa glória também para alguns jogadores veteranos e velhos conhecidos das torcidas de Bahia e Vitória. Em Riachão do Jacuip, que é a terra do time baiano, eles tiveram uma chance e retomaram o caminho de suas carreiras. O Leão do Cisal, como é conhecido Jacuipense, bateu Floresta do Ceará por 1x0, neste domingo, dia 21, se ele foi no domingo, no jogo de volta das quartas de final da Série D. Como havia empatado em 2x2 no jogo de ida em Fortaleza, o time baiano avançou às semifinais e ficou com uma das quatro vagas da Série C 2020. Foi somar o placar da 3x2 para o Jacuipense. As outras são do Manaus, que será adversário do Jacuipense, na próxima fase. O Ituano e o Brusque, que tirou a Juazeirense. Em relação aos jogadores, um dos casos mais emblemáticos é do volante Wellington, revelado pelo Vitória e vice-campeão da Copa do Brasil pelo rubro negro em 2010. O atleta ficou quase dois anos sem conseguir jogar. Agora, aos 32 anos, disputou oito dos doze jogos da campanha da Série D. Além do Vitória, o Wellington defendeu o Cruzeiro, o Curitiba e, em 2014, o Bahia, na campanha do rebaixamento para a Série B. Em 2015, jogou pelo Havaí e, depois disso, só voltou a atuar ano passado, quando foi contratado pelo Jacuipense para o Campeonato Baiano e para a Série D. E este ano permaneceu no Leão do Cisaú. Brusque! A semana do técnico Vaguinho, com W. É que eu digo com W, pois é assim o nome dele, a grafia. Bem, voltando. A semana do técnico Vaguinho Dias. Vaguinho Dias é o nome dele, nesse caso. Vaguinho Dias. Continua especial e cheia de motivos para comemorar. Além do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, O comandante do Brusque completa 56 anos hoje. O aniversário do técnico da equipe do Vale do Itajaí aconteceu dois dias depois dele garantir uma vaga à terceira divisão do ano que vem. Feliz com o objetivo alcançado, Vaguinho destacou o crescimento do clube nos últimos meses. Eu não tenho medo de dizer que agora será uma das maiores potências do estado de Santa Catarina. Se tínhamos cinco, o Joinville não está tanto. Temos que tomar o lugar do Joinville. Ficar em quinto e depois buscar mais. É a intenção que o Brusque tem que ter. É pensar grande. Ser grande. De acordo com o técnico, um dos motivos para a evolução é a presença de apoio da torcida. Seja nas arquibancadas do estádio Augusto Bauer, nas redes sociais ou como associados. Com 56 anos passei por muitas coisas. A gente cresce, perde, ganha, adquire experiência. E na minha experiência aprendi que você tem que trazer o torcedor junto para fazer com que o clube cresça. Tem que vestir a camisa do clube e fazer com que todos comprem a ideia. Não é só jogar e treinar. Hoje essa torcida é identificada. Finalizou. O adversário do Brusque na semifinal da 3D, digamos, repitamos, é o Ituano. Na outra semi, Manaus e Jacuipense disputam a vaga da decisão. Aí, essas foram as manchetes de hoje. E esse plantão vai ficando por aqui. Plantão bem longo, hein. Voltamos na próxima. Se tiver mais, claro. Voltamos na próxima. Até a próxima, literalmente, né. Se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.